Olá, meu nome é Vanessa e a pedido de uma amiga eu vou dar uma aulinha hoje bem prática e bem fácil de como encapar o vidrinho com biscuit. Eu vou fazer uma tampa simples e uma que é um tipo um babadinho assim, muito bonito. Utilizando cortador, rolinho de marcador, massa de biscuit. Estou usando um potinho tipo esse. É reciclado, tá? É aquele potinho de pepino que a gente usa às vezes. Vai pro lixo, aí você pega, lava bem bonitinho. Cuida de ver se a tampa não está enferrujada e vamos utilizar, tá ok? Então vamos começar? Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês qual tipo de rolinho que eu uso assim mais pra decorar uma tampinha de um vidro. A princípio eu uso o rolinho liso, né? Que é este aqui. Este aqui meu é da Mago, tá? Mas assim ó, quem não tem como comprar esse rolo perto de casa ou não quer comprar pela internet, vocês podem fazer com aquele caninho de obra, né? De PVC, de fazer encanamento em casa mesmo. Pega um, corta um pedaço e usa. Só tem que cuidar pra ele ser benizinho assim, pra ele não ter nenhum buraquinho, nenhuma imperfeição. Porque a princípio esse rolo ele é feito pra te deixar a massa lisa, né? Tu não quer, se tu quer alguma marquinha na massa, daí tu vai usar outro tipo de rolinho. Vai usar esses aqui, ó. Aqui tem um, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui de coração. Esse aqui é tipo um tijolinho, ó. Esse aqui é muito bonitinho. Fica tipo uma colmeia, mas não é bem colmeia. É parecido, como é esse aqui, ó. Esse aqui é colmeia. Esse aqui é uns quadradinhos. Esse aqui é muito tipo um tronco, olha. Esse aqui é de resina, no caso não é de plástico. Esse aqui é de estrelinha. Todos esses aqui são legais pra te marcar a tua tampinha. Faz a tua tampinha decoradinha, depois tu só coloca o biscuit em cima. Começar a sovar bem a massa, ó. Tô sovando já. Sovar bem a massa. Eu vou esticar a massa em primeiro, quando ela estiver bem voa, assim. Eu vou esticar com o rolinho liso. Daí eu não estico até o final. Eu estico assim o tanto, que fique parelho. E daí depois, com o rolinho bonitinho, que eu quero fazer a marquinha na minha massa, na minha tampinha, eu uso. Ou também, a gente pode usar os marcadores. Tem muitos marcadores. Eu tenho aqui, uns tipos aqui, ó. Foi até a minha amiga que deu. Esse aqui é da Mago, gente, ó. Fica bem bonito. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou esticar a massinha aqui e... Já mostro pra vocês como fica. Aqui, pessoal, já estiquei a massa, mais ou menos. Ela ficou com mais ou menos 7 milímetros, eu acho. 7, 8 milímetros. Não é? Assim, nesse ponto aqui, tu pode vestir a tampa. Ela fica uma tampinha gordinha, fica bonita. Ou, vocês fazem que nem eu falei. Esse é o momento de passar aquele rolinho com aquela marquinha que vocês querem. Tá? Se caso vocês não quiserem usar o rolinho agora, nem nada, esses marcadorzinhos também são legais. Só que, nesse caso, dependendo do que vocês forem fazer agora... Olha aqui como fica. Esse é um exemplo. Deixa eu ver aqui. Olha esse. Fica de uma florzinha. Né? Tem vários tipos. E daí, esse aqui é legal tu marcar quando a tampa já tá assim, ó, pronta. Tá? Então, vocês vão lá e marcam. Porque, como a gente vai trabalhar nessa tampa, a gente vai colar e vai mexer nela, é capaz dessa marquinha que foi feita na massa sair. Daí, vocês vão falar, tá, mas não é a mesma coisa com o rolo? Tá, pode até ser a mesma coisa com o rolo. Mas eu tenho a impressão que com o rolo fica mais difícil sair, porque é uma coisa mais homogênea, mais parelha, assim. Parece que fixa mais. Não sei, parece pra mim, assim. Se vocês quiserem deixar uma tampinha lisa, daí, pra deixar assim que nem essa, vocês deixem assim, ó, né? Pode colar assim mesmo. Daí, vocês têm que pegar aquele potinho reciclado que eu falei, não é? Bem limpinho, o pessoal tem que lavar bem, ele deixa bem esterilizado também. E a tampinha, observar, a tampinha tem que ser impecável, gente. Não pode ter ferrugem, tá? Nenhuma ferrugem, ela tem que ser assim, ó. Porque a tampinha, quando ela tem uma ferrugem, ela deixa a massa manchada. A massa fica manchada com a ferrugem. Principalmente quando estiver no processo de secar, né? Porque a massa é úmida e a ferrugem, ela aparece, não adianta. Então, se caso tiver um vidro com uma tampa específica, que vocês não queiram se desfazer da tampa, vocês passam um primer. Passam um primer antes e daí sim, coloca a massa em cima com o primer já seco. Mas essa aqui, como tá perfeitinha, ó, é só passar cola. Eu passo a cola de... De... Mosaico, tá? Eu passo essa. Daí, passa um pouquinho aqui na tampa. Espalha bem. Se quiser, pode deixar secar um pouquinho, não tem problema. Ou colar direto com ela fresca. Daí, coloca em cima. Eu vou mostrar aqui pra vocês sem colar, tá? Ó. Pega a tampa, põe em cima assim a massa. Trabalha assim do meio pras beiradas, pra tirar as bolas de ar. Assim. Marca toda, tá? Daí, vem pelas beiradinhas, ó. Vamos marcar. E isso que eu estou fazendo... Ó. Trabalha assim, assim. Assim. Vai botando assim pra dentro. Tá? Assim. Tá? Assim. Olha como ficou. Viu? E daí, com a... Achei aqui a estequinha. Com essa esteca aqui, ó. Que é uma faquinha. Ou com alguma outra que pareça um bisturi. Vocês vão estar colocando aqui, ó. Por dentro da tampa. Pra tirar o excesso, ó. Assim, ó. Assim. Viu? Porque assim, ó. Essa beirada aqui tem que ficar, ó. Porque o biscuit, como ele encolhe quando ele secar, se não tiver alguma coisa segurando, isso aqui vai parar lá em cima. Vai ficar aparecendo, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Não tanto, né? Vai ficar um pouco assim, ó. Vai ficar feio, né? Gente, vocês fazerem um... Deixar uma tampa assim é um serviço muito feio. Né? E infiltra água. Depois, se o cliente for lavar, estraga todo o biscuit. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Quando a tampinha for assim, vocês vão colocar assim pra dentro. Tá? Agora, claro. Se a tampinha for aquela que fica um babadinho, que nem eu vou ensinar vocês agora, né? Ela... É muito difícil ela entrar água assim, porque o cliente vai lavar ela assim, por cima, né? Não vai lavar ela por baixo. Então, essa ela fica mais aberta. Até é uma tampa que eu não costumo fazer muito já por ficar assim, um pouco mais aberta. Mas ela é uma tampa que fica muito linda, porque fica aquele babado. Tá? Eu vou sovar a massa de novo e vou estender e já mostro os cortadores pra você. Como eu tava falando antes, pessoal. Quando vocês querem fazer aquela tampinha que cai assim, que é muito bonitinha, que fica tipo um babadinho. Vocês usam um cortador referente à tampa. Então, assim, ó. Sempre que a tampa for de um tamanho pequeno, vocês vão usar um cortador que seja maior, que seja mais ou menos uns 3 centímetros maior do que a tampa. Pra ficar aquele babadinho pro lado de fora, né? Da tampa. Então, assim, ó. Tô usando essa tampinha aqui, que é aquele potinho de pepino, né? De picles. Tem vários tipos, ó. Pode usar esse redondo, tá? Esse aqui... Eu não sei a metragem desse aqui. É um kit da Blue Start. Esse aqui é o menor, tá? Tem esse. Depois tem esse aqui. Olha, que é tipo uma ondinha. Opa! Tem o nome do cortador, é onda. Tá? Esse aqui é muito lindo. E esse aqui, que é um zigue-zaguezinho também, é da Blue Start. Comprei há muito tempo, tá? Esse aqui... Ah, tá. 13 centímetros. Tá escrito aqui, ó. 13.0. Esse aqui. 13.0. Dá pra enxergar, hein? Tá. Esse aqui é o 13.0. Então, concluo que todos sejam 13, ó. Porque são todos basicamente do mesmo tamanho. De repente, esse aqui, esse liso, seja o 14. Talvez esse seja o 14. Um pouquinho maior. Tá? Eu vou usar esse da ondinha aqui, que é o meu preferido pra fazer potinho de babado. Tá? Peraí que eu já mostro pra vocês. Então, pessoal. Estendi bem a massa, ó. Ela tem que ficar maior do que o cortador, né? Aqui, ó. Ficou mais ou menos... Um milímetro? Dois milímetros? É. Eu já faz tempo que eu faço isso. Então, eu já peguei a prática de deixar toda ela do mesmo tamanho. Né? Mas, vocês não se preocupem, tá? Vocês vão fazendo, fazendo. É com a prática que vocês chegam, assim, a fazer uma coisa mais certinha. Tá? Estendi a massa. Né? Agora, eu vou pegar o cortadorzinho. E vou apertar em cima. Tirei. Olha que fofo, gente. Agora, aqui, ó. Tem muita... É bom tirar as rebarbinhas, né, gente? Sempre passar o dedinho assim. Dá uma igualadinha pra não deixar a rebarba, né? Cortador, molde, fazem muito pela gente. Mas, a gente tem que ser muito cuidadoso, tá? Com o serviço da gente. Gente, a gente não pode ficar deixando assim de qualquer jeito. Então, tirou do cortador, dá uma arrumadinha pra ficar tudo certinho, tá? Todo ele tá certinho. Agora, aqui, ó. Deixar essa massinha aqui sovadinha dentro do potinho. Eu uso sempre potinho, gente. Põe sempre minha massinha dentro, aqui, sobe. Pra não estragar. Porque massa de biscoito fora, assim, ela... Ela seca. Agora, assim, ó. Eu tenho esses aqui que eu ganhei da minha amiga agora, recentemente. Que são meio grandes, né? Pra botar aqui, ó, nessa beiradinha, não dá, ó. Nessa beiradinha aqui, ó. Que não dá, tá? Não dá o tamanho muito grande. Então, eu vou pegar aqui outro que eu tenho da minha start. Vou mostrar pra vocês. Guarda tudo num potinho, pra não... Ficar muito... Separado. Pega um que vocês gostem. Eu vou pegar um aqui que parece uma florzinha. E daí, esse é o momento que vocês quiserem de marcar a massa. Porque essa massa aqui, como ela tem um babadinho, dá pra vocês marcar, ó. Então, pega aqui, ó. Marca bem ali, ó. Olha que bonitinho. Olha, uma florzinha. Viu? Vai marcando em cada gominho uma florzinha. Tá? Isso na mesa que fica melhor. Olha, só virei pra vocês verem. Tá? Eu vou marcar aqui e já mostro pra vocês. Então, pessoal. Marquei todo, ó. Marquei toda a beiradinha. Olha que lindinho que ficou, gente. Marquei toda a beiradinha com aquele marcadorzinho ali. Aquele carimbinho ali. Que é esse aqui, ó. Tá? Da Blue Start Net. Comprei faz muitos anos. Isso daí dura pro resto da vida, se vocês souberem cuidar. Então, vocês gastam agora e vai pro resto da vida. Tá, gente? Ah, eu quero fazer mais uma marquinha. Dá pra fazer. Entre cada florzinha ali, dá pra fazer outra marquinha. Uma bolinha, outra florzinha. Tá? Eu vou deixar assim, a princípio. Então, o que a gente vai fazer com a tampinha? Agora sim, eu vou passar cola e vou mostrar pra vocês. Então, pessoal. Ó, já passei cola. Pode ver que tá bem brilhosinha. É da cola. Aqui, sabe como que eu faço pra botar isso aqui? Pra fazer bem retinho? Viro. Ó, aqui tá a florzinha. Eu viro do outro lado. Vejo bem o meio. Vou virar um pouquinho mais a câmera pra vocês verem. Tá? Vejo bem o meio aqui. É, coloco a tampa em cima, tá? Vem ficar torto aqui. Isso. Dá uma friccionada. Bem no meio, tá, pessoal? Agora sim, ó. Como ela tá com cola, já colou, ó. Tá? Daí, vocês vão falar, ai, do ar. Agora, vocês levantem uma beiradinha assim, ó. E deixam o ar sair. Deu. Agora, ó. Tá colada, ó. Daí, vai fazendo, trabalhando de novo aquela beiradinha. Aqui tem ar de novo, ó. Eu levando um pouquinho. E vou tirando. Vou tirando, vou tirando. Ó. Tá saindo tudo. E tá ficando lindo. Tá? Se mesmo assim ficar um ar teimoso ali, vocês pegam o palitinho de dente e enfiem ali, tine aquele ar. Tá vendo aqui, pessoal? Tô trabalhando na volta também, tá? Pra ficar bem colado. Olha. Olha como ficou a minha tampa. Bem colada, viu? Toda colada. Agora, a gente vai colocar em cima do vidro. Deixa eu virar um pouquinho a câmera. Aqui em cima do vidro. E vamos fazer um babado, né? Pra ficar bem parelhinho. Ó. Bem parelhinho, ó. Levanta assim. Desce ali. Levanta. 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 Isso. Olha aí o babadinho. Não ficou bem parelhinho? Ficou, né? Olha que lindo que ficou esse pote. Tá? Daí, eu sempre deixo ele secar um dia, pelo menos, pra botar o detalhezinho em cima, gente. Por quê? Não foi uma, não foi duas. Foi N vezes. Que eu tentei fazer tudo de uma vez só. Fazer essa decoração. Fazer o revestimento do pote e tacar a decoração em cima. O que acontece? A decoração que tá em cima, ela retrai, porque ela vai secar. Isso aqui retrai. E a mais fraca quebra, que é essa daqui, porque é mais fina. Então, sempre quando vocês forem fazer, principalmente biscuit. Decorou a tampa, botou o enfeitezinho aqui do lado, deixa secar um dia. Não tenha pressa, gente. Não tente fazer tudo junto. Eu não sei, tem muita pessoa que dá aula e faz tudo junto. De repente, você tem mais sorte do que eu, ou eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque quando eu faço tudo junto, sempre quebra, gente. Sempre quebra. Eu vou ver se acho alguma aqui pra mostrar. Não sei se eu tenho. Aqui, ó. Vou ver se vocês conseguem ver. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Pessoal, eu fiz tudo junto, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo aqui essa imperfeição aqui? Isso aqui foi o enxerto que eu fiz, gente, ó. Tá vendo ali, ó? Olha aqui na imperfeição. Isso aqui rachou, ficou feio, horrível. Então, pra eu não perder meu trabalho, o que eu fiz? Fiz um enxerto, ó. Peguei massa preta e botei ali, mas não ficou perfeito. Então, por isso que esse pote tá aqui ainda. Não vou vender uma coisa feia assim, né? Por quê? Porque eu fiz esse enfeite aqui, com o mesmo cortador até que eu fiz essa tampa. E coloquei essa pimenta já de cara. Pensei assim, ah, vou fazer tudo junto. É um potezinho simples. Ah, não, 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 não. Tem que fazer isso aqui. Deixar umas horas, um dia, sei lá. Secar um pouco. Retrair um pouco. Daí sim você põe a decoração em cima, você pinta, tá? Então, assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, então. Essa é a tampinha do pote com babado, né? Que a gente fez, que a gente aprendeu. Como ela fica por dentro, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora a outra tampinha. Aquele outro modelo que eu falei pra vocês. Esse aqui não tá saindo, peraí. Ó. Essa aqui até que não tá muito boa. Tá meio raspadinha ali, ó. Mas não tem ferrugem, tá só raspada. Tá? Ó. Coloca, não deixa ar. Passa a mãozinha pra ficar bem lisa. Enfia pra dentro a bordinha. Tá aí. Tá? Espero que tenha ajudado vocês. A princípio é uma coisa muito simples. Só pra vocês saberem como encapar o potinho de vocês. Se gostou do vídeo, dá um joinha ali embaixo. Compartilha no Facebook. Eu tenho página também. É Vanessa Artes Artesanatos em Biscuit. Tô fazendo sorteio lá. Então, quem gostou das minhas coisas, da minha aulinha, se inscreve no meu canal do YouTube. Me segue lá no Face. Eu tenho blog também com o mesmo nome. Vanessa Artes Artesanatos em Biscuit. Muito obrigada pela companhia de vocês. Todos fiquem com Deus. E vamos trabalhar, né, gente? Beijinho. Tchau.